E aí galera, tudo beleza? Tava demorando pra sair uma matéria assim Tava demorando Eu tava, tinha até comentado com o André nos bastidores Falei, daqui a pouco Daqui a pouco Isto que a gente vai trazer aqui Iria acontecer E aconteceu Aconteceu, nossa senhora Porque de repente O John Kent Sabe o John Kent? Aquele que levantou plaquinha ativista Do ambiente, do, do, da natureza Aquele da bandeirinha Da capa do arco-íris De repente agora é mais forte que o pai Ficou mais forte que o Kalel Ele é mais forte que o Kalel Claro que isso é uma teoria Que foi construída com base em uma visão De quem escreveu essa matéria Mas eu achei fantástico Eu achei fantástico Eu acho que vale a resenha Vale trocar ideia Porque é claro que Se vocês repararem Em animações Em desenhos Em filmes Em que existe um protagonista Muito bem definido Consolidado E aí ele tem um filho E aí esta obra Dá continuidade Através dos olhos Deste filho Nunca dá certo Nunca Nunca dá certo E não vai dar certo Vamos ao exemplo de anime Boruto Nunca vai ser melhor que o pai O Gohan Tentaram Ele tinha potencial Mas nunca vai ser melhor que o pai Entre outros Entre outros Cavaleiros Ômega Cavaleiros Ômega O Ryuho Que é filho do Shiryu Nunca vai ser melhor que o pai Só que assim Claro que existem As pessoas Que são Não vi e já amei Que amam tudo Que vem Da obra Ou da história Deste personagem Que vão fazer um exercício Para fazer com que Este filho Seja melhor que o pai Agora A engenharia Construída Aqui Nessa matéria Para falar Que o John Kent É mais forte Que o Kalel É inacreditável Para quem que acompanha A linhagem Já faz um tempinho Já não é novidade nenhuma E a gente sempre gosta De trazer Essas questões Porque é aquele negócio Que a gente explica Começa numa notícia Depois vem numa HQ Aí vem alguns portais Que aumentam A qualidade Então aumentar Essa informação Não realmente Essa HQ É uma das melhores HQs dos últimos tempos Com aquela vozinha Aquela vozinha Dos dubladores Da Discovery Eu nunca tinha visto Uma história Em quadrinho Tão bem apresentada Desta forma Mas o negócio É o seguinte A gente vê Não é só A queda Da criatividade Não é só A queda Da inspiração Alavancando A panfletagem Como é a queda Da qualidade Do traço Também Vocês podem reparar Que quando a lacrata Envolve A obra Toda O traço É podre É muito longe De ser um Alex Roth Muito longe De ser um Alex Roth Ou até É o Frank Miller Até Uma história Com a qualidade Da turma Antiga Então não adianta Tentar Porque Hoje o cara escreve Aqui Sei lá Aquela Qual é o nome Da heroína Da DC Que era mais forte Do que todo mundo A gente falou É Como é que é É da DC Também É que ninguém Sabe quem é Ninguém sabe Quem é Mas era uma heroína Que aí saiu a matéria Agora ela é a mais forte Da DC Como é que é mesmo O nome dele Entendeu Então Isso acontece Isso também está acontecendo Aqui no Jonathan Kent Vai acontecer cada vez mais Vai chegar no Batman Vai chegar Já chegou em tudo Então assim O que eu sempre falo É pra se ater Nessas notícias Pra ver como é que está A cultura A cultura propagada Na turma No Big Brother Brasil Eu sempre dou um exemplo Mais popular Que eu dou uma bisolhada Já estava Já tinha uma discussão Que não pode Não pode falar Criado mudo É mesmo Da onde surgiu isso Entendeu Então as vezes A gente subestima a turma E não pode subestimar E aqui Esse Jonathan Kent Ele é o resultado De uma panfletagem Absolutamente desenfreada Então Essa personagem Que o André falou É a Naomi Sim A Naomi De repente Ela ficou mais forte Que o Superman Nos quadrinhos E aí Vem Uma turma Que quer que isso aconteça E aí Tem o poder Do teclado Porque agora não é mais O poder da carreira Tem o poder do teclado E aí começa A disseminar a notícia Através da sua ótica Colocando a sua opinião Alavancando Este personagem As vezes isso nem aconteceu Na própria Na própria HQ Na história Mas Como tem a mente Né Blindada Pela lacrate Nossa É isso que eu quero Eu quero a Naomi E o que aconteceu Nessa matéria É a mesma coisa Vamos aqui a matéria Olha só John Kent Prova Que tem mais força Que seu pai Superman Em Song of Kal-El Pois emprega Um poder Que Clark Kent Se recusou a usar Por anos Aí você pensa Caraca Que poder é esse É Você pensa no Megazord Que poder é esse Galera Presta atenção Nessa matéria Que bagulho É incrível Mas primeiro Se inscreve no canal Pra ficar legal Dá um triple C Curte, comenta, compartilha Loja da Linhagem Todas as camisas Que vocês veem no vídeo Disponíveis na lojadalinhagem.com A gente segue desmonetizado Galera Mas sempre motivado Então se vocês quiserem Ajudar a gente com o Pix A nossa chave Pix E o QR Code Estão disponíveis na tela E a Brasil Paralelo Lançou recentemente Um documentário Muito importante Principalmente Pra você que sofre De depressão Ou que conhece Outras pessoas Que sofrem desse mal Chamado A Fantástica Fábrica da Sanidade Quem é que lucra Com a depressão E tantos outros Transtornos mentais Segundo a OMS Mais de 700 mil pessoas Morrem em decorrência Desse mal Todos os anos Pesquisas apontam Que a quantidade De pessoas afetadas Pela depressão Provavelmente aumentará Tanto Que em 2030 A doença Será a maior Causa de perdas Para a população Entre todos os problemas De saúde Isso é muito importante Galera E muito grave E a Brasil Paralelo Ela investigou a fundo E reuniu um time De mais de 20 especialistas Para falar sobre o tema Então faz o seguinte Este documentário É só para membro O que a gente vai fazer Aqui para você A gente vai liberar Para você 20% de desconto No plano mais básico Se você fizer a assinatura Cai de R$19 Para R$15 Você vai conseguir Assistir este documentário E vai conseguir assistir Todos os documentários Originais da Brasil Paralelo Inclusive os filmes Do catálogo E tem lá disponível A franquia completa de rock Então no link Aqui na descrição Ou no QR Code Você já consegue ser membro E assista A Fantástica Fábrica Da Sanidade E para você Que é homem E está perdendo os cabelos Seja por pós-covid Ou por estresse Acorda Tem cabelo no travesseiro Vê o cabelo no chuveiro No ralo E é triste Você vai perdendo A sua autoestima Mas calma Que tem tratamento Porque eu vou apresentar Para você aqui A AirVic Que é a empresa Responsável pelo tratamento Revolucionário Que está fazendo Grande sucesso no Brasil E este aqui Este do meio É o AirVic Galera O AirVic Ele é um estimulante capilar Para você passar na barba Na sobrancelha No cabelo Ele vai estimular O crescimento Do seu cabelo É o tratamento Mais vendido No Brasil A cada 10 pessoas Que compram 9 compram novamente Devido a sua eficácia É um tratamento Que tem a segurança E o laudo de eficácia Comprovado pela Anvisa Possui nanotecnologia Na sua formulação Além de dezenas De princípios ativos Que vão contribuir Para o fortalecimento Da raiz do seu cabelo E a linhagem Em parceria com a AirVic Vai proporcionar Para você Descontos Para o seu tratamento Com até 30, 40 60% De desconto Até 60% De desconto Para você começar Com o tratamento Galera Já começou Os primeiros sintomas Não espera se agravar Aproveita agora No começo do ano Já começa Com o tratamento Já começa Com o tratamento Para passar na barba Para passar no cabelo E recupere A sua autoestima Então vamos lá galera Olha aqui ó O novo superman Da DC Comics Jonathan Kent Provou ser mais poderoso Que seu pai De várias maneiras Isso São 100 anos De superman Isso E naquela época Naquela tirinha Que ele amarrava O globo Com o cadeado O planeta O planeta Com o cadeado E levava Mas vamos embora Mas você vai ver só Você vai ficar surpreso E vocês também Vou ficar surpreso Para vocês verem Qual que é o poder dele Isso já foi estabelecido Em vários títulos Com o John Ficando mais forte Enquanto o Clark Fica mais fraco É aquela nerfada né Claro É aquela nerfada Que a gente já conhece Vocês que acompanham A linhagem Sabem muito bem Que isso é uma estratégia De nerfar o protagonismo Porque assim Personagens icônicos E emblemáticos Eles precisam ser destruídos Para você impor O novo personagem moderno Somente dessa forma Mas eu tenho uma péssima notícia Para dizer para você Superman nunca será destruído Tá? Nunca Vamos voltar aqui No entanto É a sua força de caráter Que realmente sobressai Em relação ao Homem de Aço original Cara É o caráter Caráter É o caráter Que é mais poderoso É o caráter do Clark Que realmente deixa muito a desejar É duvidoso É duvidoso demais né Uma pessoa que vai lá Pega o avião É Salva pessoas em acidentes Impede vulcões de explodir É um caráter O Clark É um caráter vergonhoso Ele é vergonhoso mesmo É Realmente assim É triste né A gente foi enganado esse tempo todo Pelo Clark Mas olha aqui ó E é o que permitiu fazer algo Que Clark Kent Relutou em fazer por anos Lançado em 2021 Superman Filho de Kal-El Viu John Enfrentar um incêndio florestal Violento Causado por um metalmano Assustado E descontrolado Enquanto as autoridades Tentavam resolver o problema Lançando mísseis Contra o incendiário John Arrancou as armas do céu E as desativou Tendo uma maneira muito melhor De lidar com a situação Claro Vamos lá Em vez de atacar o metalmano Responsável pelo incêndio na floresta John decidiu abordá-lo pacificamente Superman assegurou-lhe Que não iria machucá-lo Quer ver? Pera Aqui Aqui Pra você não cair Na narrativa Mas não é o Superman É o Jonathan Kent Aqui a matéria fala Superman E ele usa o símbolo do Superman Então não caia nessa Pelo amor de Deus É É É Late como o cachorro Tem rabo de cachorro Focinho de cachorro Comporta-se como o cachorro Mas não é um cachorro Entendeu? Então não cai nessa, tá? É pra você Substituir a figura do Superman Que já começa na semiótica É isso mesmo Jogo semântico Tá, então não cai nessa É Aí olha aqui, ó Ele então faz a única coisa Que Clark Kent se recusou a fazer Por muito tempo Ele disse a esse estranho O seu verdadeiro nome Nossa, que coisa maravilhosa, né? Aí ele chega e faz a... Imagina só A cena do quadrinho Porque eu não li esse quadrinho Mas imagina ele chegando pro cara assim, ó Com o símbolo da paz, assim Uma pomba, né? Olha aqui, ó O meu nome é Kalel Ou não? O meu nome é Jonathan Kent Eu vim aqui na paz E o cara destruindo a floresta É assim, essa ideia Acabaria com todas as guerras Que existem hoje Isso Esse tipo de atitude Acabaria com todas as... Eu não sei como ninguém pensou nisso antes Não sei como ninguém ali na Segunda Guerra Mundial Chegou no Adolfão com uma pomba Falou Adolfo Olha o meu nome Meu nome é esse Meu nome é Kregor Entendeu? Meu nome é... Schweiss Tiger Meu nome é Schweiss Tiger Vamos parar? É, não sei É uma coisa muito única Verdadeira E original As pessoas deviam pensar nisso Como ninguém nunca pensou nisso? É, aí não precisa mais de super-herói Concorda? É É, só chegar e falar assim Ó, meu nome é esse É Vamos lá, aqui ó John não apenas puxou seu antecessor Mas também mostrou que é filho de sua mãe Sua transparência A forma como ele valoriza a honestidade Estão de acordo com a própria dedicação de Lois Lane Em expor a verdade Isso também mostra que ele É de uma nova geração mais visionária E menos disposta a se apegar aos valores tradicionais Esse texto Ai, meu Galera, o Gui Coloca eco na minha voz Só nessa parte Ah, vamos nessa Sua transparência e a forma como ele valoriza a honestidade Estão de acordo com a própria dedicação de Lois Lane Em expor a verdade Isso também demonstra que ele É de uma nova geração Mais visionária E menos disposta a se apegar aos valores tradicionais E pra concluir, no entanto, esses ideais não são compartilhados por todos Como o John logo aprendeu Agora, olha só que curioso, né gente É... O John Kent O que torna ele mais forte que o Clark É não se apegar aos valores tradicionais É ser de uma nova geração É isso aí É evitar o conflito É evitar É... O... A trocação É ir na paz Pelo amor de Deus Você descaracteriza todo super-herói Porque, meu amigo Existe vilão E vilões precisam ser punidos Agora você vir aqui trocar ideia Ai, olha só, meu amigo Eu vou te falar Que história, hein? Eu vou revelar o meu segredo pra você E outra coisa Um Superman Que se preza A segurar plaquinha De ativismo Contra o meio ambiente Mas não chega nem aos pés do pai Quando ele se rebaixa a fazer uma coisa dessa E o melhor do herói É que ele nunca Assim, em várias histórias, né Mas da esmagadora maioria Ele é obrigado a entrar no conflito Isso que é o legal do herói Porque o herói, ele não quer um conflito de graça Mas a situação coloca ele no conflito Isso que é o grande Um dos grandes baratos do herói São esses Por exemplo Isso você vê no Sam Raimi bastante O Homem-Aranha tem muito isso Ele se... Porque é sempre no entorno dele É o professor É o amigo É o outro que trabalhava junto Então ele é colocado Na situação que ele precisa Ele entende que ali é um conflito Mas ele precisa Conflitar Porque se ele não tiver esse conflito O mal vence Então é claro isso Então aqui Você falou muito bem Ele é tudo isso Porque ele não é tradicional Ele não se apega aos valores Tradicionais Que é Essa frase aqui, galera Não precisa falar nada, né Essa frase do eco Que teve o reverb Não precisa falar nada, né Galera É só Se você acha que a gente exagera Em alguma coisinha Pode Você pode até ter razão Mas nesse caso aqui Esse parágrafo Eu não consigo imaginar Outra pessoa escrevendo A não ser Milton Militante E é isso As redações estão tomadas por Milton Vários Miltons Vários papéis Então é isso, galera Esse é o Jonathan Kent Mais forte do que o Kalel Mais forte E assim Deixa eu só dar um toque aqui Pra galerinha Vocês sabem porque Os super-heróis Eles guardam a identidade? Não é porque eles estão mentindo, meu amor É pra proteger quem está em torno É pra proteger Exatamente É pra proteger as pessoas Que estão próximas dele, meu amor Porque é o seguinte Você é um super-herói Imagina você agora Que está sentado aqui Você é um super-herói E você começa a combater o crime Combater o mal Só que você tem esposa Você tem filhos Você tem mãe Você tem pai Só que estes Estas pessoas da sua vida Não são super-heróis E aí o que que acontece Se um bandido Se um vilão Cara ruim Descobre que você É o super-herói O que que ele vai fazer? Você é o super-herói? Você é inatingível Você tem super-poderes Você não é vulnerável Mas quem está O seu entorno é E vocês podem Vocês podem perceber Em vários filmes Em várias histórias No próprio O aré do Sam Raim Que quando o vilão descobre A identidade Do super-herói O que que ele faz? Ele vai Aonde dói Se ele é vulnerável Se ele é invulnerável Fisicamente Ataque o coração É o famoso duende verde É hard Norman Ataque o coração Então assim Como eu queria Que se meta O humano incendiário Ah nossa mesmo Então você é o John Kent Tá bom Então vai e mata a Lois Porque agora eu sei Quem é sua mãe né Agora eu sei Poxa meu Você está tentando Subverter Uma das principais Premissas Da história De um super-herói Pô cara Não tenta Assim olha Vou te falar um negócio É um mundo Que a gente está vivendo hoje Que está difícil hein Está difícil Mas tudo bem Eu quero que vocês Coloquem nos comentários A opinião de vocês Porque o Superman Virou esse aqui O John Kent Agora é mais forte que o pai Coloca aí nos comentários Que é muito importante A sua visão A sua opinião Dá um triple C Se inscreve no canal Para ficar legal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau